Música Pelo segundo ano consecutivo, os motoristas ficarão isentos de pagar o DPVAT. A isenção da cobrança se deve, pois há um excesso de recursos no FDPVAT, fundo da Caixa Econômica Federal, que administra os recursos do DPVAT, para cobrir prejuízos causados em acidentes de trânsito. A isenção vale para todas as categorias. Caso a cobrança fosse mantida, os motoristas teriam de pagar de R$ 10 a R$ 600, para custear as coberturas do seguro obrigatório. As tarifas variam conforme o tipo de veículo e a região do país. Música Música Música